Pode comer, pode beber Pode se embriagar Pode falar e pode fazer Tudo o que você desejar Aqui é o paraíso longe O paraíso é Pode tocar, pode pegar Pode acariciar Pode afaltar e pode fazer Tudo o que você desejar Eu sou o paraíso Hoje o paraíso é o céu Pode comer, pode beber Pode se embriagar Pode falar e pode fazer Tudo o que você desejar Aqui é o paraíso Hoje o paraíso é Tudo o que você desejar Eu sou o paraíso hoje Sou o paraíso hoje Paraíso seu O paraíso do meu O paraíso do meu O paraíso do meu O paraíso do meu O paraíso do meu